Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Aleluia, você não correu no Brasil, não é? Que tudo isso aí vem, é? Não vai ser ruim, não vai ser ruim, não vai ser ruim, não vai ser ruim, não vai ser ruim Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora!